O estádio custou 985 milhões. Você põe aí um pouco de juros, vai dar 1 bi, 50, 1 bi, 100. Então é isso que o Corinthians deve. Corinthians não, o projeto Arena, né? A dívida da Arena é administrada por um fundo que inclui o clube e a construtora Odebrecht. 400 milhões são débitos com o BNDES, Banco Federal. Os outros 700 milhões, o Corinthians deve à construtora, que tomou empréstimos para viabilizar a construção do estádio. Para conseguir pagar essa conta, o clube esperava ter o auxílio dos CITES, títulos emitidos pela prefeitura para incentivar o desenvolvimento da Zona Leste de São Paulo. Só que esses papéis estão sendo contestados na justiça. De um universo de 420 milhões de reais em títulos, somente 100 mil reais foram vendidos. E para a própria construtora. E para pagar a nova casa, a bilheteria de todos os jogos vai direto para o fundo que... Eu fico chateado com esses hipócritas, acho que é o mal negócio, né? Porque uma arena hoje é uma receita para o clube formidável. É óbvio que o Corinthians não está tendo essa renda ainda, porque tem que pagar o estádio. Apesar de muita gente no começo dizer que era de graça. E agora estão preocupados se nós vamos pagar ou não. O Corinthians garante que a nova casa não está estrangulando o futebol. Não é esse o fator. O fator que coincidiu uma série de ações e todas que foram feitas e que não teve como honrar isso tudo no mesmo momento. Até o final desse ano a gente vai passar petado. Mas eu acho que a partir do ano que vem, com todas as ações que estão sendo tomadas, a gente vai recuperar todo esse tempo aí. E vamos viver uma vida mais legal, mais tranquila e mais controlável, com uma gestão mais fácil.